Não quero viver pra sempre Nem me ver passar nas horas Mas sempre haverá mais um cigarro Peço respeito e silêncio Reze pela vó memória Descanse em paz minha sanidade Haverá no fim Deserto a cada grão Na areia que derramei em pão Da minha ampulheta Da minha ampulheta Da minha ampulheta Da minha ampulha Da minha ampulheta As minhas mentiras internas Na coisa e família moderna Pra sempre haverá mais um cigarro Amor Não são personagens Desse Free Show O tal coadjuvante E o errado errante Que desabe em mim O concreto Ao invés de ficar aqui Há certezas que não serão certo Ainda não é um cigarro Ainda não é um cigarro É um cigarro Ainda não é um cigarro E a sua cara Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.